Fala, prof! Tudo bem? Estamos aqui, professor Fernando, mais uma vez, construindo aqui uma lista de 50 mil coisas para vocês. Na verdade, são 20 itens que eu vou compartilhar com vocês e, lógico, eu vou compartilhar também todo o meu repertório sobre isso. O ponto é... vamos começar pela dica 1, que eu vou direto ao ponto, não vou ficar aqui fazendo enrolação. O ponto é o seguinte, nós somos a soma de nosso repertório, o que vem junto com a nossa aula, com o nosso treinamento, ou com a nossa fala, vamos colocar assim, né, professores? Vem toda a nossa experiência, toda a nossa vivência, junto com as teorias e os conceitos e as leituras e tudo que a gente vem absorvendo ao longo dos anos, aplicando o Long Life Learning. Então, não dê mensagens únicas, apenas seja um mensageiro único. sobre a soma do nosso repertório, não fui eu, né, foi o saudoso professor ali, Murilo Gan, que é o professor de criatividade, num curso que eu fiz. Então, nós, colega, nós somos a soma de nosso repertório. Ou seja, essa frase não é minha, mas eu coloco aqui a minha inferência, né, eu faço aqui uma inferência que eu posso dizer sobre o que eu compreendo sobre isso, né, coloco aqui que todo conhecimento é um remix do passado, porque as coisas vão se misturando e vão melhorando, né, e aí eu falo como era antes, toda a minha história e tal, junto com a mensagem que eu quero passar. Portanto, não é a verdade absoluta, jamais, mas a mensagem é minha, então eu sou, sim, um mensageiro único, sem dúvida alguma. E eu vou aqui editando junto com vocês, tá, fiquem tranquilos. E aí, toda vez que eu for fazer a revisão de um conceito, né, eu vou fazer, de um conceito aqui, eu vou fazer junto com vocês também a fala do verdadeiro autor, conceito, eu coloco a citação, né, faço a citação, coloco a citação, assim como eu fiz ali, esse é o meu repertório, tem que colocar ali, Mourinho Lugan, certo, que a frase não é minha, mas, ao mesmo tempo, eu coloco a minha experiência sobre isso. Qual que é a minha experiência sobre isso? A minha experiência sobre isso é tudo que eu vivi, lógico, mas eu gosto de colocar também o quê? Toda fala, depois da citação, tem uma verdade por trás, porque tem a minha verdade, que é a minha história, que é o meu repertório, então, além do verdadeiro autor, eu coloco o quê? Eu coloco ali a minha inferência, a minha observação, a minha, muitas vezes, opinião sobre isso, né, então, qual a minha opinião sobre isso? Que você tem que respeitar as histórias, né, você tem que colocar a sua opinião. Então, a minha opinião é que você tem que respeitar a história, respeite a história das pessoas, né, mesmo que tenha algum equívoco nessa história, ou nesse conceito, né, porque naquele momento era verdade, então, a história das pessoas. Pode soar meio lento, mas é o tempo de vocês também entenderem, tá, e compartilharem aqui comigo, entenderem como é que funciona, então, eu coloco aqui, respeite a história das pessoas. Por que eu gosto de fazer a construção junto com vocês? Porque essa é a ideia mesmo aqui, dessa aula, né, fazer a construção mesmo com vocês, eu não quero fazer nada único só meu, eu tô fazendo um negócio colaborativo com vocês, tá, então, aqui é uma experiência virtual minha junto com vocês, senão não faz sentido. Então, vamos aqui continuar aqui. A segunda coisa que eu queria saber antes de começar a dar aula, começar a trabalhar com a educação, é essa questão do propósito, né, agora pode parecer moda, mas, cara, é muito bacana. Por quê? E quando eu falo de paixão e propósito, eu falo o seguinte, paixão vem do latim, pau, do latim, e sofrimento, ou pensamento, ou pensamento, que, pensamento no eu, na verdade, pensamento no eu, que, na verdade, ele quer significar o ego, né, aquele eu lá inteiro. Então, quando eu falo de propósito, quando eu falo de propósito, eu não falo no eu, eu falo de pensamento nos outros, olha que bacana, né, e quando você, é contribuição, né, o que você pode entregar, contribuir, né, é o ato de servir, pode-se dizer quando eu falo de propósito. Então, aqui, né, é paixão e propósito, é paixão versus propósito, né, ficaria bem melhor aqui, né. Outro ponto interessante é você colocar a sua, novamente, né, a sua, não só a sua inferência, mas a sua referência sobre aquilo. Então, não adianta só eu querer produzir aqui e reproduzir o que alguém, não, não, coloco aqui a minha referência. O que que acontece? Na minha referência, tem vários livros que eu li muito, graças a Deus, gosto de ler, adoro, e é o jeito que eu consigo, é, pra refletir, e o livro do papel, tá, adoro o Kindle, eu acho, e-book, amo e-book, acho que, adoro escrever também, e-book, inclusive, vocês estão vendo, adoro escrever. Mas o ponto é, quando você, é, pega um livro, é, e você referência, o que que aquele livro te transformou? Quando eu vejo paixão e propósito, o livro que eu lembro na hora, não tem como não lembrar, é o Monge e o Executivo. O Monge e o Executivo, cara, eu li em 2000, e faz tempo pra caramba, porque era obrigatório na época, né, tinha uma proposta, tinha um trabalho por trás, ainda acontecem muitas faculdades e tal. De qualquer maneira, o Monge Executivo, ele fala muito sobre o líder, ou, não lembro o nome do autor agora, mas depois eu procuro. Coloca aí, fica aí a dica aí, o livro, procurem aí o autor, acho que é James Hunter, algo assim. De qualquer maneira, é um livro que fala muito sobre essa questão do propósito, né, essa questão do, de servir, né, ele vai aprendendo, aos poucos, durante a trajetória dele, desse Executivo, como ser um líder servidor, entendendo a importância das pessoas, acreditarem no que você também acredita, enfim, e toda essa proposta ajuda muito pelo conceito do que realmente é ser líder, né, e o professor, tanto eu quanto você, nós somos líderes em sala de aula, nós somos líderes com a nossa, a gente perde até a identidade, né, professor? O professor, ele deixa de ser professor, né, agora não tem mais nome, ele vira professor, né, ele acaba virando, o sobrenome dele é professor, né, ninguém nem chama mais pelo nome, né, então tem que estar muito claro isso pra você que vai assumir esse papel de professor, treinador, né, coach. Na Finlândia, né, tem muito, eu estive na Finlândia, graças a Deus, foi uma oportunidade incrível que eu tive, e uma das coisas que eu aprendi lá, todos os professores, tá, pra desmistificar essa marra aí do brasileiro, de achar que coaching é ruim, todos os professores têm que fazer um ano e meio de curso de coaching pra serem professores, tá, ali, ah, mas exige o mestrado, exige, exige. Mas, além do mestrado, ainda tem mais um ano e meio de coaching ainda. Por quê? Porque você tem que saber conduzir, assim como num time, né, você tem que saber conduzir o aluno ao sucesso dele ali, a alta performance, né, então essas são competências que um coach tem, então, a exigência pra ser coach, né, na Finlândia, o professor tem que ser coach. É, o negócio é legal demais, né, não tá ruim aqui, não. Outra coisa muito bacana, inclusive, são as, a produtividade, né, a gente é muito cobrado por produtividade. E quando fala produtividade, tem três leis, três leis da produtividade. E é impressionante porque, é, novamente, ninguém fala isso pra nós, né, seria muito legal se alguém falasse isso pra nós, mas ninguém fala, né. Primeira lei é a lei de Parkinson, é aquele que consegue produzir tudo ali, o procrastinador tem, sabe muito qual que é essa lei de Parkinson, né, você deixa tudo pra última hora e depois você faz o quê? Vai lá e mói um negócio que era pra fazer em um mês e você faz ali em cinco horas seguidas ali, na madrugada do dia anterior da sua palestra que você não tinha preparado antes. Então, você nunca fez isso? Tudo bem. Eu conheço muita gente que fez, inclusive eu já fiz algumas vezes também, não sou santo e aqui é um momento não de relato, mas de honestidade com vocês. Então, já fiz sim e tem uma lei pra isso. É porque, realmente, você, o seu cérebro procrastina, porque a gente é procrastinador e tal, mas o cérebro, ele se prepara e ele sabe que é a deadline da deadline da deadline que, tipo, dali em diante, amigo, acabou. Ou você dorme, arruma uma boa desculpa, ou você vai pegar e vai moer. E é agora. Um. Outros, mas é muito perfil de pessoa pra pessoa, mas outros, muitos outros, muitas outras pessoas já têm uma condição diferente, que faz, que é mais planejado, dá a missão pro cara, o cara, um mês antes, ele vai lá e prepara, deixa tudo pronto, revê umas quatro vezes. Isso é perfil, perfil por perfil. É legal que na Finlândia também fazia isso, qual que é o melhor perfil, eles iam, esse tipo de perfil, porque não tem melhor perfil. Tem o seu perfil. E é interessante você saber qual que é o seu e aprimorar. Tá sempre trabalhando aí onde você é bom pra caramba, arrebentar, e onde você falha, falha menos. Mas não tem melhor jeito. Esse cara planejado é fantástico pra muita coisa, mas pra um monte de coisa não é. E você também é fantástico, fica tranquilo. E essas leis da produtividade aqui, é legal você saber também, por quê? Porque você não só se encontra nela, mas você também consegue utilizar a seu favor. Por exemplo, identificação dos gargalos. Lei do Pareto é a bendita da Lei 8020. Eu, como bom administrador, tenho um livro 8020 de Koch, eu lembro só do sobrenome do autor, desculpa. Mas, cara, a Lei de Pareto é 8020. Então, você tem que ver onde é que estão os gargalos. Tentar achar onde realmente você tem que botar energia. E você está vendo como uma coisa meio que conversa com a outra? Por quê? Porque quando eu falo da Lei de Parkinson, eu deixo pra última hora. Por quê? Porque com essa última hora eu vou fazer... Ou seja, com 20% do meu tempo eu vou fazer o principal. É quando eu dou atenção pra realmente o que precisa. É quando eu consigo focar. É que eu, particularmente, não gosto da palavra foco, porque meio que banalizaram a palavra foco. No sentido de que eles falam, tem que ter foco, tem que ter foco, tem que ter foco. Mas essa pessoa que fala muito isso, presta bastante atenção nela. Ela acaba sendo alienada de outras coisas. Então, eu respeito o perfil de cada um, mas eu não fico nessa que tem que ter foco, tem que ter foco. Você tem que prestar atenção. Isso sim. E prestar atenção utilizando sempre as três curiosidades. Que não é o ponto agora, mas eu comento com você. As três curiosidades, porque eu sou um cara muito... Me considero criativo e muito curioso, portanto. Eu tenho muita curiosidade do outro. No outro, na outra pessoa, genuinamente. Eu me interesso de verdade pelas pessoas. Eu gosto disso. Tem que ter minha área gestão de pessoas. Eu gosto de dar aula. Eu me interesso pelos meus alunos de verdade. Eu quero ajudá-los, resolver os problemas deles, entender. Enfim, eu quero realmente ajudar genuinamente as pessoas. Então, essa curiosidade é a primeira pelas pessoas. A segunda, pelo mundo. Curiosidade no mundo, saber o que está acontecendo. Tendências. Eu tenho uma série de tendências aí no YouTube. Que fala tudo o que vai acontecer aí 2021 pra frente. Que já tem um monte de gente comentando, estudando. E já saiu um relato no LinkedIn. Então, eu juntei tudo e fiz uma série de vídeos curtos. Pra poder explicar a todos que é muita tendência. E a terceira curiosidade é sobre você mesmo. A curiosidade sobre você mesmo. Olha que loucura. Que é o autoconhecimento. Essa é a mais importante. O mais importante é você conhecer o outro, o seu cliente, ou o mundo. É você se autoconhecer. É saber quando que você gosta ou não de alguma coisa. Como você prefere as coisas. Como você se sente. Quando você precisa ficar quieto. Eu, por exemplo, sou um cara que fala muito. Eu tenho que me concentrar muito pra conseguir parar de falar, por exemplo. E assim como parar aqui e olhar pra vocês e falar aqui durante duas horas seguidas. Três, quatro, cinco. Meu, pra mim é muito fácil. E é perfil. E eu conheço esse meu perfil. Não tem problema nenhum você não ser assim. Você tem o seu perfil e tá tudo bem. O interessante é você conhecer essas dicas que eu tô dando pra você. E se autoconhecer. Porque assim você entende onde é que você encaixa. Onde tudo isso faz sentido pra você. E depois você coloca aí no comentário. Depois você dá um clique no canal. E faz tudo isso que você tem que fazer no YouTube. Se tudo isso que eu tô falando com você, compartilhando com você, faz realmente sentido. A terceira lei da produtividade aqui é a lei de Newton. Fala, mas como assim a lei de Newton? A lei de Newton agora eles estão falando muito sobre o keep learning. Ou keep walking do Junior Walker, né? Não, não. Ele fala da long life learning, né? Que é manter o movimento. O que é o movimento? Qual que é o movimento do professor? Aprendizagem, certo? Então, professor, você é mais do que ninguém. Tem que estar em constante aprendizado. Você quer cobrar aprendizado do aluno? Você tem que estar em constante aprendizado também. E o que é constante aprendizado? Long life learning, gente, é manter o movimento. É acompanhar as tendências. Acompanhar as metodologias. Hoje, em sala de aula, treinamento, desenvolvimento de pessoas. Quando se fala em educação, se fala em metodologias inovadoras de ensino. Se fala em aprendizagem por projetos, por problemas, por práticas, utilização de tecnologia em sala de aula. Enfim. Sobre metodologias ativas, em específico, já se fala há muitos anos. Só que não se aplicava tanto. Se aplicava muito na área da saúde, que é uma área mais prática, real, né? Então, realmente, precisa de muita prática. Então, tenha muito projeto. Agora, na DM, talvez no final do curso, ou na parte de empreendedorismo. Então, tem vários outros cursos que não tem tanta prática. Isso deixava a academia, de um modo geral, as faculdades, de um modo geral, engessadas. Burocratizou e descolou do mercado. Porque o mercado está contratando a galera que sabe fazer, que vai lá e faz, que vai lá e resolve, que põe a mão na massa. Então, essa disparidade meio que deixou a academia à mercê de muita gente que fica aí falando que... Ah, que faculdades não serve pra nada. Cara, eu discordo absolutamente de quem fala isso. Desculpa. Acho que quem fala isso... Realmente, esse cara não entendeu o propósito da faculdade. Porque se você aproveitou todas as histórias bem contadas e as mal contadas também daquele professor que se dedicou algumas horas pra você, Cara, você é muito diferente, de preferência pra melhor, do que a grande maioria das pessoas que não passaram por esse momento. Porque a faculdade, além de uma... não é só uma preparação acadêmica, né? É uma preparação pra vida. Eu não formo aluno pra... não dou aula pra aluno pra... Não, eu formo cidadãos. Essa é a minha intenção como professor. Formar cidadãos. Vamos continuar agora, né? Nossa, depois dessa parada filosófica aqui. Que é fazer... o quarto item ali é fazer o que você ama. Muita gente concorda com essa... com essa indagação, né? Fazer o que você ama, né? Tem gente que adora. Eu faço o que eu amo. Adoro ser professor ou treinador, trabalhar com RH e tal. Ok. Ok. Parabéns. Eu também. Mas... Fazer o que ama é para amadores. Amar o que faz é para profissionais. Primeira vez que eu ouvi algo bem próximo disso, foi um profissional, um gerente de RH, Marcos Petral e Paul Dolf, um mentor, um amigo, um cara incrível que eu conheci na minha carreira. E ele dava esse tipo de dica. Esse tipo de dica incrível, absurda e inesquecível. Por quê? Porque fazer o que você ama é para amadores. Para amantes. Se você olhar o meu canal do Instagram, a primeira imagem... A primeira imagem que eu coloquei foi somos todos amadores. E era esse sentido que eu estava falando. Só que eu não sei se todo mundo entendeu. Eu acho que é a imagem menos curtida. Menos olhada, enfim. Mas somos todos amadores. Principalmente quem trabalha com educação. Tem que ser um apaixonado por pessoas. Mas, quando eu falo amadores, eu também falo no sentido de mercado, de profissionalismo. Por quê? Porque nem sempre você vai fazer exatamente aquilo que você ama, que é aquele que era seu hobby. Tem gente que não conseguiu transformar o hobby em profissão. Tem gente que consegue, mas tem gente que não conseguiu. Então, você se apaixona pelo que você faz. Eu sempre gostei muito de um bom atendimento. Atendimento ao cliente. Eu adoro ser bem atendido. Acho que você também. Você é quase unânime. O ponto principal disso é uma reflexão que eu faço, como isso impactou na minha vida. Por quê? Porque quando fala-se de atendimento, se fala de, pra mim, hoje, fala-se de atendimento, fala também de experiência do usuário. Hoje fala-se de tudo. De branding. Enfim, tem um monte de coisa no atendimento ao cliente em geral. Mas como a gente é professor, em sala de aula, fala de atendimento ao aluno. E atendimento ao aluno é crucial. Por isso que eu entendo que você tem que ter uma preocupação genuína pelo seu cliente, uma preocupação genuína pelo seu aluno. Então, você tem que amar o que você faz. De verdade. Então, ser professor, se você não tiver a melhor didática, você tem um melhor propósito. Você é um professor não só apaixonado, mas você quer realmente transformar a vida das pessoas. Você quer ajudar genuinamente aquela pessoa. Você não tá ali cumprindo a tabela. Você não quer que dê logo 10 horas da noite pra você fechar o computador e ir embora pra quem faz ensino remoto, como eu que tô fazendo nesses últimos tempos. Então, tem um monte de coisa que, quando a gente olha, a gente fica, às vezes, admirado e, às vezes, nem tanto. Que é a mesma coisa quando você vê um mau atendimento, mas você precisa muito e compra, mas você pensa assim, dá vontade de falar no caixa, pouca gente faz, eu não faço. Mas eu penso. Dá vontade de falar no caixa, pô, entrei aqui e não fui atendido, ou fui mal atendido. Não fui atendido como eu queria. Mas tudo bem. Quando eu tenho oportunidade de dar feedback, tanto bom quanto oportunidade de melhoria, eu dou. Falando de um case fantástico que eu gosto também, eu gosto muito da marca Adidas, Infelizmente, não me patrocino. Até queria, né? Mas, infelizmente, não me patrocino. Mas eu gosto muito da marca Adidas. Só que eu não gosto só da marca. Eu entro naquela loja, eu sou muito bem atendido. Muito bem tratado. Muito bem tratado. E eu percebo que eles têm treinamento, como eles são treinados e retreinados. Porque eu entro muito. Eu não compro muito, mas eu entro muito. Então, cada vez que eu entro, é um que atende diferente. Muitas vezes, eu vejo um gerente que já me conhece, quando ele tá lá. Então, eu falo tanto lá. Eu moro aqui em Joinville. Então, na verdade, eu moro em Boniáro e Pissarras. Então, eu compro na Adidas de Joinville e na Adidas de Boniáro e Camboriú, que fica... Pissarras fica bem no meio. Nas duas, é absurdamente bom o atendimento. Então, assim, é uma referência pra mim. Starbucks também é muito bem treinado, mas já fui maltratado na Starbucks. Fui mal atendido na Starbucks. A menina absolutamente despreparada, entendeu? Então, assim, você vê que não é porque é a marca. É... É... Como eu vou dizer? É o treinamento que ela teve, sim. Com certeza, é o líder dessa pessoa que mostrou a importância de um bom atendimento. E na Adidas ficou bem claro. Talvez na Starbucks, ali, não sei. Acho que não. Tomara que ninguém me processe aqui. Eu estou falando de um case no aeroporto de... Do Rio de Janeiro, lá do Galeão. Starbucks de lá, eu já fui algumas vezes não tão bem atendido quanto eu esperava. Diferente da Starbucks, por exemplo, da... Ali de Campinas. Meu Deus, ali... Ótima mesmo. Só falta um tapete vermelho. Eles atendem muito bem. Lá no Rio, deixou a desejar. É porque você entra na Starbucks, você fica numa expectativa de um bom atendimento. Porque o produto é incrível. Adoro o café de lá. Então, é mais ou menos isso, né? A felicidade de qualquer relação é aquele somatório da expectativa com a realidade. Se a expectativa for muito menor do que a realidade, você sai com sorrisão, né? Agora, se a realidade for muito menor que a expectativa, aí ferrou. Aí essa decepção se torna inesquecível. Tanto que eu estou aqui compartilhando com vocês. Adoro as marcas, tá? A Starbucks e a Adidas, por favor, me patrocinem. Mas, falando da experiência, amar o que você faz te torna mais profissional. Porque quando você faz com amor, você não faz por obrigação. Você faz por amor, né? Você faz porque está dentro de você. Você faz porque tem que ser feito. Por consciência. Isso é importante demais, profissional. Ah, continuando aqui, né? Vamos aqui, porque senão vocês vão chorar. Porque está muito bonitinho, né? Ai, ai. Mas está aqui. Não é uma decisão. Você atender bem, por exemplo. Mas sim, uma responsabilidade. É uma escolha. Olha, eu vou até colocar aqui. Então, você tem que prestar bastante atenção nas suas escolhas, né? Essa escolha profissional, por exemplo. Poxa. Poxa. Se você decidiu trabalhar ali, se você decidiu ser professor, poxa, compreenda os seus papéis, os papéis e as responsabilidades da sua função. Entregue sempre a mais. Só que, quando você sabe por que você está ali, tudo fica mais fácil. Né, prof? Tudo fica mais fácil, né? Não tem coisa pior do que você entrar na sala de aula e ver aquele professor que você sabe está absolutamente decepcionado com a instituição. Instituições também não decepcionam os professores. Mas o cliente final, o aluno, não tem nada a ver com isso. Então, escolha bem o que você diz. Escolha bem o que você diz. A palavra mágica sim. Escolha bem o que você diz sim. Então, vou colocar o que você diz sim. É incrível, um livro que eu li recentemente, recentemente não, já faz um ano, foi antes da pandemia, que é Essencialismo. Vou colocar aqui de referência aqui. Essencialismo, ele fala O Poder de Dizer Não. Essencialismo. É um livro maravilhoso. O Bioto tem que ler de novo esse livro. Mas é O Poder de Dizer Não. porque, cara, o autor do livro, ele traz várias referências de situações que você melhoraria muito a sua proposta de profissional, inclusive, se você tivesse dito não para aquilo. porque a gente muito positivo, complacente, sempre querendo vestir a camisa, acaba cometendo alguns equívocos nessa relação trabalhista ali. E esse vestir a camisa, eu gosto dessa expressão, mas eu gosto mais de uma expressão traga a camisa de casa e compartilhe com a instituição. Eu gosto mais dessa. Porque você traz a sua camisa e compartilha ela com a instituição. E não vestir a camisa da instituição. Porque senão você tira a camisa e vai embora, agora eu não sou mais, professor. Não, meu amigo, você pisou fora na rua, continua sendo professor Fernando. Igualzinho, até pior, até pior. Os alunos ligam nas férias. aluno, aluno é aluno eternamente. Como eu falei, professor, professor vira uma referência que eles esquecem até que você é ser humano. Eles esquecem que você também tem fim de semana. Eles esquecem, aluno esquece tudo. Aluno, você é professor, pronto, acabou. Então, você tem que dar aula, você tem que ensinar, você tem que saber. Você é o professor, você é o professor, pô. Ai, ai. Mas é fantástico ser professor, poxa, eu gosto. Então, sou suspeito para falar. Outra situação, você falha mais fácil quando passa informação de mais do que de menos. Ai, eu vou ter que citar aqui o nosso querido e saudoso Steve Jobs. Pensa eu que falo pouco Pouquíssimo, pouquíssimo, falo quase nada. Tem que me economizar. Mas é isso que eu vou dizer para vocês. Se economizem. Menos é mais. Lembra? economizem. Se economizem. O simples. A simplicidade é o último grau de sofisticação. outra coisa que eu comecei a me interessar tem um minimalismo. Essa coisa de viver com menos, sabe? Tem um momento da vida que a gente quer ter porque assume não independência financeira, mas você começa a ter pelo menos, eu não vou dizer, eu não tenho independência financeira, mas a gente tem poder de endividamento, né? deram um cartãozinho de crédito para nós, autorizaram o cartão, você sabe que você consegue pagar em 12 vezes, você vai pagar. Então, o minimalismo é viver com menos, viver com o essencial. E isso em tudo, tem muita gente que leva isso tão a sério. Então, nas coisas, nas coisas que compram, nas roupas, em tudo. Eu já, cara, doei muito mais da metade das minhas roupas e hoje eu não tenho até dificuldade porque eu me coço, eu sou historicamente consumista ainda. Tenho mais parte da minha vida consumindo muito com esse pensamento de consumir do que o pensamento de não, de pensar. E não é para economizar dinheiro, é porque para quê? É o bendito precisa? Será que eu preciso realmente disso? então, realmente, hoje a gente está querendo muito mais experiência do que coisas, né? Então, isso é uma coisa da minha geração ali, que eu sou Y ainda, no último ano, mas eu sou Y. Mas independente de geração, XYZ, Baby Boomer ou essa nova agora, o ponto é, precisa? Você precisa ter aquela coisa que você está pensando em comprar? será que isso vai realmente adiantar a sua vida tanto assim? Será que você não pode se planejar um pouquinho mais para poder fazer isso sem essa outra coisa? É difícil ficar aqui fazendo analogia, né? Eu estou fazendo analogia, por exemplo, com uma motocicleta que eu gostaria de ter nesse momento. Eu não tenho. Mas eu gostaria de ter, facilitaria a minha vida, mas eu não preciso. Eu vivo sem ela. Estou querendo. Estou querendo. Vai ser um luxo quando eu tiver. Vai ser um conforto para muitas coisas. Mas vai ser um luxo. Eu não preciso disso. Então, é esse tipo de reflexão que você tem que fazer antes de adquirir alguma coisa. Sabe? Então, olha, você tem que fazer. Não, você não tem que fazer. Mas são as dicas que eu gostaria que alguém tivesse me dado lá no começo da minha carreira. São coisas que hoje eu reflito, mas se eu soubesse antes como seria bacana. É por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês. Então, você falha mais quando você dá muita informação. o menos é mais. Ali, Steve Jobs, né? Steve Jobs, né? Steve Jobs é o cara da simplicidade, né? Menos é mais. Meu, faz com menos que vai chegar no mesmo lugar e o resto é luxo. Né? Então, até quando o Steve Jobs falava também de exclusividade, né? Mas, você pensar que quanto mais simples, melhor. Então, aqui, anotações, né? Fazer anotações, né? Na perspectiva dos outros. Perspectiva, perspectiva dos outros. Eu coloco aqui pra vocês, mas, na verdade, eu estou aqui compartilhando a minha perspectiva e você vai tirar as suas, o que você achou importante disso, né? Seus pontos, seus insights. diferentes, mas isso é diferente de você mesmo criar as suas anotações. Então, o que eu quero dizer é fazer anotações na perspectiva dos outros, ok, você está tendo aqui a minha aula, palestra, live, seja lá o nome que for, pouco importa, e vai tirar os seus insights, as suas ideias disso, tá? E isso, talvez, explique, compartilhe isso com alguém do seu ponto de vista, até discordando de alguma coisa, depois se quiser comentar aqui, vai ser lindo, não tem problema. Então, é totalmente diferente você fazer essas anotações na perspectiva dos outros do que você criar as suas próprias, né? Então, coloque as suas ideias, novamente, e opiniões, opa, ideias. Pessoas portugueses me matando aqui, opiniões, é que, poxa, ideias, ideia, né? De tongo crescente, então tinha acento antes, depois mudou a regra. Então, pensa alguém que aprendeu aquela regra, teve que decorar, teve que explicar, teve que fazer um milhão de textos que eu gosto de escrever com aquela regra e agora não é mais. Então, todos os de tongos crescentes no final das palavras, pra mim, me agride quando eu tenho que tirar o acento. E eu só lembro quando só aparece o vermelhinho, porque automático, sai com o acento. Mas vamos lá. Mais uma 8 aqui, inovação. A 8 a gente vai falar um pouquinho de inovação. Inovação, ela não se faz apenas com benchmark. Então, você está aqui vendo aqui um professor, vou colocar aqui o mesmo nicho, talvez, não sei, um professor falando sobre inúmeras coisas interessantes aqui, que poderiam ter sido ditas antes de ele se tornar professor, né, que eu estou aqui reclamando a vida. Mas, o meu ponto é, é um professor falando aqui das ideias, de um nicho de inúmero, que é um nicho de inúmero, que é um nicho que você não pertence. já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Já parou para fazer isso? O que eu quero dizer? Por exemplo, assim, eu sou professor e hoje eu dou aula de cursos na área de gestão e também faço formação de professores com metodologias com metodologias inovadoras de ensino. Inclusive, com essa situação aqui, esse jeito aqui, que é um jeito simples, está aqui, né, abriu um morde aqui, estou fazendo com vocês, gravando minha tela, escrevendo aqui em real time para vocês, tá, e compartilhando aqui o que eu penso de cada pequena ideia aí, posso dizer assim. Só que você pode pegar isso como referência, sendo um professor de matemática, você vai adaptar isso para a sua vida aí de professor, que é uma, vai ser uma outra abordagem. Você pode falar de tudo que eu estou falando, mas referente à matemática, tá, ou pegar, porque eu sou da gestão, então eu não vou dar exemplo de matemática aqui, mas você pode adaptar. Então, essa é a inovação real, fazendo inovação real, é fazer o cross, né, um cross benchmarking. Tá, aí você vem aqui, professor, tá bom, professor, então vamos voltar a dois, duas casinhas. O que é benchmarking, né, de nichos diferentes? Então, vamos lá, eu estou aqui, nichos diferentes, ao vivão, então, a gente vai fazendo juntos, né, o que que é benchmark? Benchmark é pegar referência, por exemplo, quando eu vou comparar, eu sempre comparo alguém, um produto com outro produto, né, da mesma, do mesmo segmento, eu não comparo um serviço diferente, eu vou comparar o serviço da Starbucks com a Café Brasil, vou comparar a Cacau Show com a Café Brasil, com a Chocolate Brasil, eu vou comparar, então é chocolate com chocolate, sabe, escola com escola, faculdade com faculdade, mas eu posso comparar atendimento com atendimento, só que eu pego o atendimento da cafeteria e comparo com o atendimento lá da faculdade, por que que na Starbucks chamou pelo nome, por que a faculdade também não pode fazer isso? Olha que legal, nossa, mas o que que tem a ver, exatamente o que que tem a ver, esse cruzamento de coisas que não tem nada a ver, é o que tem a ver, por que sair em sites de um lugar que não sairia se você ficasse olhando só para o seu nicho, como as faculdades atendem, não, vai ver como é que a mecânica lá do João, que todo mundo, que está sempre lotado, como que ele atende, todo mundo fala, ah, o cara atende mais, aí do jeito simples dele, com português rústico, mas com carinho, com cuidado, com limpeza, com educação, respeito, pontualidade, então tem outros, olha só quanta coisa bacana, apesar do português rústico, entendeu, olha que legal isso, mas, é, por isso que eu adoro, esse modelo eu vou fazer muito, porque você vai buscando aqui, referência aqui, meu cérebro vai borbulhando, vai deixar aqui, vai deixar 4 horas falando seguido, então, a inovação real é fazer o cross benchmarking, fazer benchmarking com situação diferente, então você está pensando lá na sua aula, e você pega o exemplo da sua avó, como que ela faz café, numa aula de processos, olha só, por quê? Porque tem um processo para fazer café, e a sua avó já tinha tudo isso na cabeça dela, mas quando ela vai ensinar para a netinha, como é que ela faz? Então, primeiro faz isso, segundo isso, terceiro isso e tal, então quando você fala, pô, poxa, mas eu tenho uma baita dificuldade de desenhar um processo, Fernando, para fazer um, um BPM, ou para fazer um blueprint, de um processo, que é a metodologia certinha ali, ou o ASIS, que é a metodologia de construção de processos, por exemplo, é como era e como vai ficar, poxa, é trabalhoso, é difícil, é, é difícil, só que o pensamento não, poxa, o pensamento, pensa no cafezinho da sua avó, tem um processinho lá para executar, então quando eu falo de um, vou construir um processo de atendimento ao cliente, ou de atendimento ao aluno, tem também um processinho, e se for muito difícil de você colocar tudo, é, faz por etapas, e agora, a era da tecnologia, crava, os modos, ó, atendimento do módulo 1, primeiro é isso, 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 que é só o que você lembrou, módulo 1, aí você esqueceu de uma parte, que o atendente, ela falou, olha, mas tem que lembrar disso também, que o professor também faz na sala de aula, poxa, então coloca lá, 1.1, por quê? Porque as versões, atualizou já, já vai gravar outro vídeo, com aquelas 11 dicas, do atendimento, ou 11 processos, 11 etapas, e agora, o 1.1 tem 12, que é mais aquela que você tinha esquecido, e por aí vai, tá, então assim, quando às vezes a gente, tem dificuldade de desenhar os nossos processos, de desenhar as nossas experiências, de colocar aqui, compartilhar isso, com práticas, tal, e fazer aqueles 256 powerpoint, virar uma sala de aula invertida, ou uma aprendizagem por pares, mas na verdade, já tá tudo na sua cabeça, você que vai distribuir como você quiser, você que vai fazer esse plano de aula como você quiser, então, a inovação, tanto acadêmica, quanto de processos, administrativos, em gerais, vai ser do seu jeito, você só vai enriquecer, a gente fala de inovação incremental, você vai incrementar com algo, você não precisa reinventar a roda, você vai adaptar, você vai atualizar, você vai colocar uma atividade, você vai fazer algo mais lúdico, talvez, ou gamificado, enfim, você vai colocar algo melhor do que era antes, e de preferência, ouvindo quem é impactado por isso, porque ninguém melhor, pra falar como é que é o processo, pra fazer o café lá, do que a pessoa que faz o café, então, ninguém melhor pra falar como é que é, se a sua aula tem qualidade ou não, do que o próprio aluno, então pergunta pro aluno, pergunta pro aluno, não vai perguntar pro seu chefe, pergunta pro seu aluno, se tá tudo bem, se ele tá aprendendo, se tá conseguindo, se aquele jeito, qual que é o melhor jeito, faz NPS no final das aulas, e vamos em frente aqui, que tem mais um monte de dica, que eu queria dar, queria ter ouvido, quando eu comecei minha carreira, mas ninguém falou, então aqui eu tô falando com vocês, porque eu não vou fazer sacanagem com vocês, vou deixar vocês começarem, ou já no meio da carreira de vocês, mas, vou compartilhar com vocês aí, todas as inferências, e todas as ideias, que eu lembrar aqui, tem algumas anotadas aqui, então, uma delas é ter uma boa ideia, ter uma boa ideia, é sempre bom, né gente, ter uma boa ideia é fantástica, mas não é suficiente, então ter uma boa ideia não é suficiente, essa eu acho que é a que eu mais ouço, suficiente, porque eu sou um cara que borbulha ideia o tempo todo, só que a execução, que é o canal, que é tudo, a execução que é o grande, enfim, que é o, é o, é o grande porém, porque a ideia na cabeça não serve pra nada, né, tem que ter execução, tem que ter acabativas, ah, iniciativa, não, que legal, vamos começar tal projeto, tal, 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 aí passa lá uma semana, pô, e aí o projeto? Ah, mas aí ficou lá no fulano, eu mandei, mas eu mandei, e aí? eu mandei, e aí? O que aconteceu? Monitorou? Mandou, e aí? Quando que você mandou? Mandou, e quando que o cara ficou de dar o retorno? Cobrou já? Ah, mas eu vou cobrar o chefão do negócio, cara, é um profissional? Então, é, não tô dizendo pra você se apaixonar pela ideia, porque às vezes ela precisa mudar, né, aquela não é o final, mas, tem que executar, porque senão, é só uma ideia, então, é, quando tiver a ideia, pensa na execução, no processo, e pensa no movimento dela e ela sendo colocada em ação, porque ela sendo colocada em ação é o resultado dela, e aí você vai conseguir mostrar, olha só como é importante, e aí sim, essa ideia vai ser considerada, talvez, importante, fantástica, incrível, ou tudo lá que você queria lá, o reconhecimento. Tirando isso, é só uma ideia, e se você não executar e ninguém executar, ela vai ficar lá, junto com os monros uivantes ali, do, ah, eu já tinha falado isso, mas ninguém me ouviu, sabe, que é a minha fala, quando eu dou a ideia e ninguém executa, sendo que talvez, quem tivesse que executar, seria eu mesmo. Então, vamos lá, é que às vezes não compensa nem você compartilhar, mas eu sou a favor de compartilhar e levar porrada, do que ficar engasgado com a ideia aqui, sabe, às vezes eu pego o telefone e ligo para o dono da faculdade, porque eu tenho umas ideias malucas para a faculdade, e aí, ele que disse se vai fazer ou não, mas pelo menos eu dei a ideia, sabe, é um negócio meio meu, né, pode parecer meio loucura, mas é o, cada um de um jeito, né, pensa de um jeito, vê as coisas de um jeito, então aqui, trabalho criativo é uma eterna maratona, não é sprint, por quê? Porque agora, o movimento sprint, por conta de ter um livro que eu chamo sprint, vou colocar aqui, um livro que eu chamo sprint, que é muito voltado para as squads, né, que são equipes de alta performance, que elas funcionam através de sprints, elas funcionam através de sprints, e isso é muito rápido, são metodologias ágeis que a gente coloca em diversos processos, diversos problemas, diversas atividades, inclusive em sala de aula, tá, ah, mas tem um manifesto ágil, tem, a pedagogia ágil, inclusive, tem um manifesto da pedagogia, vou colocar aqui, pedagogia ágil, então às vezes a gente acha, ah, meu Deus, mas isso aí é coisa de tecnologia, não, não, pedagogia ágil, meu anjo, tem sim, tá, procura aí, tem lá, pedagogia ágil, primeiro sai o manifesto ágil, voltado para tecnologia e tal, aí tem essa coisa da indústria 4.0, educação 4.0, e tudo certo, tá, mas tem sim, pedagogia ágil, pode colocar ali, eu vi, eu vi, já dei uma palestra sobre isso, eu não tenho decorado, lógico, mas eu tenho essa imagem, em algum PowerPoint meu, quando eu dei essa palestra, e o ponto é, é fantástico, e é sim, uma maneira mais rápida de você, é, ir na direção da aprendizagem, tá, mas, eu vou dizer, novamente, não é uma reinvenção da roda, que continua, tendo que planejar a aula, tendo que demonstrar, tendo que ter práticas, enfim, coisas que muitos professores, muitos pedagogos já sabiam, né, mas, o que falta é, 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 um pouco de execução também, é, um pouco disso que está dentro do currículo, essa liberdade, né, quando eu faço comparação do professor do Brasil com o professor da Finlândia, a principal diferença é a autonomia, na Finlândia eles fazem o que quiser, ninguém duvida do professor, o professor é tratado igual o médico lá, o professor falou, tá falado, ninguém vai questionar, o médico passa uma receita pra você, o que você faz? Você vai lá, aí ok, compra lá, você não questiona, você não fica ali, ah, mas no Google, você não fala, mas tem um autor tal que falou que não, não, você não questiona médico, o médico falou, tá falado, na Finlândia o professor é igualzinho, você não questiona o professor, se o professor falou que é assim, é assim, você vai fazer, então, tem sim, só que quando você fala de criatividade, de criação, essa ideação, atividade, criar, enfim, é maratonar, é combinar coisas diferentes, lembra que eu falei do cross benchmark, é combinar aquele negócio que não tinha nada a ver com o que eu estou fazendo agora, que vai dar certo, então, toda essa combinação tal, vai culminar, culminar, olha aí, escrevendo alta performance com 1, meu Deus, culminar, é, no resultado final, que é essa ideia, colocada em prática, e, e, tudo que tem direito, o ponto é, tem que ser feito, tem que ter a execução, e tem que ser feito rápido, porque hoje, o maior ativo de todos, mais dinheiro, é tempo, tá, e o tempo do professor e do aluno em sala de aula, tá cada dia mais escasso, e mais valioso, então, vamos colocar isso, é, pra moer, né, estar sozinho, estar sozinho, precisa ser uma escolha, né, estamos aí, vivendo um tempo de, 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 vulnerabilidade, vou colocar assim, e, já diz Brenner Brown, o poder de ser vulnerável, acabei de errar aqui, gente, o professor erra, eu sou professor, mas a gente também comete falhas, e aí a gente aprende, e às vezes tem que aprender, depois de errar umas 10 vezes, às vezes a gente aprende na primeira, cada um funciona de um jeito, e tudo bem, tudo bem, é que tem contexto, que não dá pra errar muito, tem contexto, que envolve dinheiro, por exemplo, recurso, então não dá pra errar tanto, tem contexto, que envolve, pessoas, envolvimento de pessoas, não dá pra errar, sabe, você pode, desviar um pouco da rota, e voltar, mas, pode cometer erros, grotescos, onde eu quero chegar, é que, estar sozinho, tem que ser uma escolha, se, estar sozinho, for, uma condição, presta bastante atenção, e pensa bem nisso, tá, quando eu falo estar sozinho, é, sem recurso, sem suporte, sem liderança, sem apoio, né, é, e sem válvula de escape, tá, eu durante muitos anos, eu sempre usei, eu sou faixa preta em taekwondo, sempre usei o taekwondo com válvula de escape, nossa, pode ser porrada lá no saco de pancada? também, também, mas para aprender a me controlar, para me autoconhecer, e para extravasar, no taekwondo, além de tudo, chute, soco, um monte de exercício, você faz, você grita, se você me ver lutando, você vai falar, hum, esse cara aí, tá louco, porque eu, é uma gritaria, meu amigo, é uma gritaria, e o taekwondo grita mesmo, faz parte, o que rabo, é um efeito da força, tal, faz parte da estratégia, da luta, do golpe, você tem que, é obrigatório, você tem que lutar, tem gente que até é mais tímido, dá um gritinho mais tímido, mas na hora da luta, amigo, saem uns gritão, é muito legal, e, então, você consegue extravasar, mas você precisa, eu usava, sempre o taekwondo com válvula de escape, hoje eu uso academia também, eu gosto de praticar esporte, eu pratico musculação, eu sei que não parece, mas pratico, de qualquer maneira, você tem que ter essa válvula de escape, se tá sozinho, não pode ser, é, uma, uma condição, então, se tá sozinho, não pode ser, uma condição, né, tem que ser, uma escolha, tem que ser uma opção, ser, uma opção, por exemplo, tô aqui sozinho aqui, fazendo, compartilhando esse conteúdo incrível com vocês, essas reflexões e tal, aqui, minha esposa acabou de passar aqui, linda, olha só, trouxe até um, uma comidinha aqui pra mim, que já tô aqui, há 50 minutos conversando com vocês, tá, aparentemente tá incrível aqui, mas eu vou continuar com vocês, preciso dar atenção pra vocês, é uma coisa de cada vez, senão já buga, buga que o, o chip não aguenta, então, vou aqui com vocês de novo aqui, a décima segunda, é, coisa que eu queria saber, antes de começar a ser professor, aqui, deixa eu compartilhar aqui com vocês, é, a décima primeira ali, é muito, gente, é muito importante, tem um, tem um documentário, na, na Netflix, da Brené Brown, todo mundo já ouviu falar dela, né, da Brené Brown, todo mundo deu um legal, Brené Brown, é assim mesmo, é, Brené, acho que é assim, Brené, Brown, tá, que é, se você colocar vulnerabilidade, sai, o vídeo dela aí no YouTube, sai, é, o poder, tem um monte de livro dela, eu tenho esses livros, é, eu tenho o físico, eu tenho o e-book também, então assim, hiper acessível, então vai atrás, que é legal demais, e ela fala sobre isso, ela fala muito do, do, do ponto de vista da mulher, olha, eu não sei se estou escrevendo certo, então vou colocar B.Brown, tá tudo bem? Ah, cara, de qualquer forma, assim, ela fala ali, o, na Netflix tem, todo mundo tem Netflix, ué, você não tem, tudo bem, pode ser que você não tenha, mas, na Netflix, tem, também, um documentário dela ali, uma palestra dela falando sobre isso, então, é incrível, tem uma empatia, é de uma, de um carinho, de um cuidado, desse estudo que ela fez, sobre a vulnerabilidade, porque a gente tem medo de mostrar que a gente tem medo, tem medo de mostrar que a gente erra, esses dias, eu estou com essa questão de produzir conteúdo, a rodo, né, porque eu preciso expor, né, muito input, eu tenho que também soltar, então, foi como que eu faço, compartilho com vocês, como, assim, o dito que eu estou fazendo hoje, então, compartilhando aqui, eu errei, eu errei, eu escrevi, não tem nada a ver, fiz alguma inserção lá, eu sei que, eu lembro da expressão, não tem nada a ver, eu coloquei a ver com H, aí já vem aquele grito, sou burro, pois é, mas eu coloquei ele, e, teve um professor, antigo, que colocou, e eu estava falando sobre educação, 4.0, 5.0, não sei o que, metodologias ativas, e lá, a chamada lá, a chamadona bem grandão, a ver com H, não tem nada a ver, e aí, ele colocou assim, foi um negócio, um pouco grosseiro, ele colocou assim, eu acho que educação 5.0, tem que, tem que estudar mais português, bom, eu, eu, eu acredito que vocês também, tem, 258 formas, diferentes dessa, de dar esse toque para mim, né, mas, esse querido, colocou dessa forma, e, eu, educadamente, pensei bastante, em apagar o post, mas, é, tem que fazer a limonada, né gente, absorve, entende, respira, e, o que que eu consigo aprender com isso? Consigo aprender que o professor também erra, e está tudo bem, está tudo bem, e está compartilhado lá meu erro, eu arrumei, procurei o jeito certo de escrever, arrumei, fiz o post de novo, mas não apaguei aquilo lá não, está lá, erradão, aham, deixei, deixei que é uma forma de mostrar que eu também erro, vulnerabilidade, qual o problema? Sou humano igual você, a gente também erra, então, não tem problema errar, tá professor? Detalhe, errando que você aprende, tanto que hoje, todas as metodologias ativas, são muito voltadas para a prática, para o aluno errar, propositalmente, para ele errar e entender, ah, tá, então era assim, não era, ah, é, exatamente, essa é, ele tem que errar, a ideia é essa, porque se você só ensina, é assim, é assim, é assim, ele não vai saber como é que não é, então, não, ele tem que fazer do jeito lá, todo errado, para ver, caramba, não era nada disso, é desse outro jeito, então, professor, você tem que ser o verbo, seja o verbo, não o substantivo, como assim, Fernando, você viu que essas frases feitas e tal, pois é, é que assim, eu assisti várias palestras, eu peguei várias frases prontas, das palestras mesmo, e, tudo o que isso significa, ficava para mim, e eu anotei tudo, eu falei, não, vou compartilhar isso, não pode ficar só para mim, não pode ficar só para mim, então, ao invés de se denominar, por exemplo, escritor, escreva, de forma, consistente, então, assim, eu me denomino, professor, então, seja, então, eu, por exemplo, professor, professor, tanto que, eu, minha alcunha, é, Fernando, de professor, eu vou fazer um vídeo explicando o porquê, Fernando, de processo, que é uma história bem longa, mas, em vez de você só se denominar, professor, você, seja, um professor, de forma, de forma, consistente, seria, professore, em nosso caso, eduque, educador, eduque, seja realmente educador, sabe, não tenha só o título, é, execute isso, é, hoje, eu falei para o meu filho, assim, eu aprendo muito com o meu filho, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, é um desafio, meu Deus, e meu filho, é um lindo, é um lindo, aí, só tenho elogios aqui, mas, com o olhar de pai, eu vou querer que eu vou descer, né, rebentar ele aqui, porque sempre você fica, você faz 500 coisas boas, e faz uma coisinha errada, você fica, mas é um lindo, e hoje eu falei para ele, assim, para de ficar se explicando, e executa, e mostra, que você entendeu, e está fazendo, e as suas ações, vão mostrar, de um jeito, que você não vai precisar explicar, com palavras, porque ele gosta muito, de ficar justificando, explicando o inexplicável, não precisa, ele fica lá, explicando, ele confunde mais ainda, e não precisa, é só fazer, e aí fazendo, eu entendo o que você entendeu, aí pode parecer complexo, mas vocês entenderam, né professor, porque quando a gente, uma ação vale mais, que mil palavras, a palavra, ela, ela, irradia, a palavra, é incrível, uma palavra bem falada, né, quando o Cortella fala, o Leandro Karnal, meu Deus, é de chorar, só que, o exemplo, arrasta, então, muita gente, não fala muito, mas faz, tanta coisa incrível, que a atitude, dessas pessoas, vale mais, do que as, as explicações dela, então, é, é isso que eu quero dizer, então, professore mais, seja mais educador, do que palestrante, mas, educador com as suas palavras, né, educador mesmo, educando, com exemplo, é, é, eu lembro que, uma vez, o aluno falou, caramba, né professor, você fica todo dia aqui, você, realmente, vai que vai, chega antes, sai depois, fica, atende a gente no whatsapp, não, na pandemia foi uma loucura, vocês sabem disso, e a gente, meu, foi três vezes professor, pelo menos, eu conheço vários que foram, e eu também, então, meu Deus, a gente fez, a carga horária nossa, triplicou, e o salário não, né, mas o fato é, o aluno reconheceu, o aluno entendeu, e, e, e ele entendeu, não porque eu fiquei chorando, ele entendeu porque ele viu, a minha preocupação, em qualquer hora, com os alunos, então, é, é, é aquele negócio aqui, bons hábitos, é, moldam, o seu presente, cadê, presente, agora, os, os maus hábitos, né, hábitos, podem, 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 vou colocar aqui, entre aspas, podem, moldar, o seu futuro, então, você tem que começar agora, ações ruins, de hoje, são, o custo, do seu futuro, então, eu vou, eu vou colocar um negócio, que o Flávio Augusto falou, Flávio Augusto é o dono da WiseUp, um baita empresário, dono da geração de valor, vinossociais.com, enfim, é um baita empresário, se você não conhece ainda, procure na internet, ele também é influenciador, mas ele responde, pela geração de valor, e ele, num dos livros dele, eu acredito, ele falou, ele fala, se você plantar batatas, você vai colher batata, não tem como plantar batata, colher banana, então, se você, hoje, tem bons hábitos, né, bons hábitos, eu tento falar, lembra do João depois, todo mundo ouviu essa história da mãe, aquele que tudo deixa pra depois, deixa pra depois, aí um dia acontece ao contrário, aí a mãe fala, viu, depois eu faço, e aí ele fica, todo pai, mãe, acho que ouviu, ou contou essa história, do João depois, que é o depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço, e você quer explicar pro filho, essa questão, e eu tenho essa questão com o meu filho também, de arrumar a cama, eu falo pra ele, ó filho, começa arrumando a cama, que é um bom hábito, beijo de manhã, Joel Jota, que é um coach, já foi atleta da seleção brasileira, galera que já foi atleta, eu também já fui, não no alto rendimento, mas já fui também, eu sei como é que é competir, então essa galera do alto rendimento, 0,01 segundo faz diferença, então os caras treinam todo dia até hoje, sendo que nem é mais, nem tá competindo mais, mas o cara continua treinando todo dia, quer ganhar, então assim, bons hábitos, começa na hora que você acorda, então ele sempre brinca, fala, você acha que eu gosto de acordar cedo? Não, não gosto de acordar cedo, eu acordo cedo também, chateado, mas ele cria métodos, pra se autodisciplinar, então ele fala, acordou água, então ele acorda, e molha o rosto, acende a luz, pum, o cérebro entende que acordou, a neurociência explica, aí tem mais estudos por trás, não é só assim, eu falando aqui, depois disso, ele vai criando método pra tudo, é muito legal, é muito legal, eu particularmente sou suspeito pra falar, que eu li o livro dele, que é 100% presente, em 3 dias, então assim, são bons hábitos, ecoam, e também moldam, seu futuro, então essa questão do hábito, tem o livro O Poder do Hábito, mas é extremamente cansativo, meu Deus, que livro cansativo, parece a tese de doutorado da mulher, agora, do cara, sei lá, agora, se você pegar o poder dos hábitos atômicos, vou colocar aqui, o poder dos hábitos atômicos, é algo assim, eu acho, hábitos atômicos, esse, ele fala muito de micro hábitos, então, eu achei mais legal, porque é mais executável, sabe quando você vê um negócio que você consegue colocar em prática, não é aquela teoria, ah, eu ouvi na palestra do Fernando lá, mas não consigo fazer aquilo, não, 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 dá pra fazer assim, dá pra fazer assim, e falando em teoria, aqui, teoria das restrições, compartilhar com vocês, que é a mais simples de todas, é, ontem, também, coincidentemente ontem, antes de fazer esse material, eu vi a Natália Arcuri, aquela do Me Poupe, ela falando sobre isso, ela tava falando de financiamento, foi um vídeo que eu vi, que eu caí no espanto, ela veio, sabe aquele que eu, eu tava assistindo um outro, olha como são as coisas, tava vendo um vídeo, no YouTube, e ela veio ali, num pequeno, num anúncio, aí eu, sabe que passa só 15 segundos, mas eu gosto dela, e o tema me chamou atenção, eu cliquei, eu vi o vídeo todo, que dá uns 5 minutos só, e ela falava sobre isso também, mas não, ela fala muito de poupar dinheiro, tal, tempo também, né, mas, quando ela falou, sobre a teoria das restrições, ela falou, menos é mais, no sentido de, também desse que eu questionei, ali pra cima do, precisa realmente disso, mas ela, ela tava, dando exemplo, é, muito mais, do menos é mais, a questão minimalista das coisas, mas, da questão, de, de, possibilidade, então, é aquela restrição, no sentido assim, eu, posso ter isso, por exemplo, eu queria ter a moto, e eu vou dizer pra você, não queria uma PCX, não, acho até bonitinha, mas, não queria, eu tava tomando um burilo, em cima da PCX, não, eu queria uma, Diavel, uma Harley, uma Ducati, uma, 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 CBR 1000, né, que é tudo, nada menos aí, que eu falei, de 60 mil reais, né, eu tenho esse dinheiro, não, então, o que que eu faço? Eu falo, vou a pé, e pronto, é isso, querida, sabe, é muito simples, muito simples, então, eu também, novamente, aprendizado, eu também compartilhando com meu filho, eu falo assim, poxa, você, é, tem dinheiro pra isso? Não, então não vai, então não vai fazer, porque você não tem dinheiro, ah, porque, porque isso, ele fica tentando explicar, não tem explicação, você tem condições pra ter, ou pra usar, ou pra fazer algo? Não, então não faz, simples assim, assim que, o mundo é assim, eu também queria viajar o mundo, eu também queria, um monte de coisa, eu não posso, por quê? Porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho recurso, porque eu não tenho, enfim, porque não dá, e ok, ou, traça, tudo dá, vamos lá, Disney, né, eu sonho lá onde ninguém sonha, então ok, faz o seu planejamento, pra conseguir fazer isso, a longo prazo, que talvez você consiga recurso pra isso, a longo prazo, mas agora dá? Não, então não vai fazer, ah, mas todo mundo tá fazendo, ah, mas todo mundo, todo mundo vai dizer, não é todo mundo, 80 é aquela coisa de pai pra filho, mas, o meu ponto não é pai pra filho, agora com você, dá pra fazer? Não, então não faz, como que, ou se não, como que dá pra fazer com o que você tem? Aí vem o Cortella, né, né, fazer o que você consegue fazer com o que você tem aí, em mãos, até ter condições melhores pra fazer melhor ainda, então, então, você vai fazer com o que você tem, e entender que se você não tiver e não der para fazer, mas não der de verdade, porque às vezes dá e você fala que não dá, né, porque aí você não quer fazer, é diferente, não der pra fazer, não faça, e tudo bem, desde que você fez de tudo pra fazer, certo? Se precisa. E agora eu tô falando no contexto da educação, porque muito professor, eu lembro que eu dei uma formação pra uma cidade pequena aqui próxima, aqui a Joinville, não vou ficar aqui citando nomes, porque aí o professor daqui a pouco assiste o vídeo e se identifica, mas muitos professores depois nos comentários da live, eles falaram assim, ah, professor, mas aqui não dá, porque aqui, você acha que tem internet em todas as escolas? Ué, nem Joinville tem internet nas escolas? Nem São Paulo tem? Então o que que dá pra fazer aí sem internet? Porque na época não tinha pandemia ainda. Não dá pra aplicar a metodologia ativa em nada? Não dá pra fazer um design fake? Dá pra fazer um Word Café? Ou, eventualmente, usar a sua própria internet do seu celular pra colocar um aplicativo e fazer uma brincadeira ali com o Carru? Ou levar os alunos no laboratório, baixar antes o aplicativo lá e conseguir fazer alguma interação com tecnologia? Ou separar em grupos, fazer um PBL ou um TBL bem organizadinho ali, com A3 no papel mesmo, na cartolina? Poxa, então não vem dizer pra mim que não dá. Você nem viu ou não sabe fazer tudo. Melhor falar, não sei. Vamos falar que não dá. tá? Então, essa teoria das restrições, menos é mais, beleza, mas você tentou tudo. Se realmente menos é mais mesmo, realmente, então, presta bastante atenção nisso, porque você pode passar por alguém que não quis fazer, quando podia fazer. E não alguém que podia fazer quando queria. Não podia, bom, pode passar por alguém que não quis fazer, alguém com má vontade, que fez pouco caso, de uma ideia incrível. tá? Então, finalizando aqui, vamos fazer aqui uma última, né? Última não, tem, estou na décima quarta aqui, mas, mas, as últimas são mais tranquilinhas. Então, quando eu faço comparações, comparações, compara, comparação boa versus a ruim, né? A comparação boa a comparação boa, deixa eu subir aqui, a comparação boa são comparações técnicas. Comparação boa é quando eu comparo técnicas, exercícios, hábitos, né? e eu coloco ali, olha, fazer isso é bacana, né? Fazer aquilo é melhor e questiono esse tipo de coisa. Quando eu faço comparações grandes, são comparações não considerado boas, não considerado boas, eu vou dizer, né? E por quê? Porque comparar já é um desafio, mas quando eu falo de comparações grandes, eu estou falando de, quando eu falo de estilo de vida, porque são escolhas, falo de relacionamentos, relacionamento do fulano é assim, são opiniões, eu falo de resultados dos outros. Poxa, é o meu que fala, ah, professor tal, os alunos são tudo bons, adoram ele, por que você é horrível? Os alunos estão tirando mal, indo mal. Vamos entender o que tem por trás primeiro, né? E não ficar comparando o professor, compara você com você mesmo. Você era incrível no ano passado e esse ano está fazendo um trabalho mediano, o que está acontecendo? Está algum problema? Está faltando algum recurso? Daqui a pouco o cara está separando da mulher, está cheio de problema com a família, tem uma cortina de fumaça ali que você tem que ultrapassar como um líder ou como um amigo ou como seja quem for que está comparando. Então, comparar é desafiador? É. Então evite comparar, principalmente aluno e tal, mas faz a comparação dele com ele mesmo. essa é a melhor de todas. Então a comparação boa é de você ontem com você hoje. Isso é para você mesmo, isso para o outro. Vê ele com ele antes e depois. E, como é um feedback, preferência de só para ele. Ou ela, no caso, não sei. Tá? Então, tomar bastante cuidado porque é delicado, né? Pessoas. Sempre delicado. Cadê aqui? Escrever. Aqui, ó. Escrever. Você como professor. Essa é para professor mesmo. Essa aqui é a máxima das más. Não só escrever, né? Mas eu vou, ok. Escrever. Eu vou te ensinar algo. Eu vou te ensinar algo. É bem diferente de escrever. Você vai aprender. Sabe o que eu gosto de... Dessa provocação? Quando alguém fala que é muito difícil. E eu falo, realmente, é desafiador. E... Depende dos dois. Cada um com seus papéis. Cada um com seus papéis e responsabilidades. E a minha sugestão é... Além da clareza... Um alinhamento de expectativa da aula. Simule um contrato de aprendizagem. No começo da aula. Como assim? Um contrato de aprendizagem. Faz lá um contrato. Ó, vocês vão aprender. Essa aula você será capaz de aprender isso, isso e isso. Se você fizer isso, isso e isso. E eu vou explicar isso, isso e isso. E assim, esse é o meu papel. Esse é o seu. Participar de todas as atividades que eu der. E no final da aula você vai ser capaz de... Esse contrato de aprendizagem. A gente fez muito na Finlândia. É muito legal. Por quê? Porque você se compromete. É um contrato. Tá? É um contrato. Você se compromete, de verdade. Você tem que se comprometer. Então... Eu gosto dessa proposta. Porque é uma proposta desafiadora. Tá? Falando sobre marketing. Que não é um departamento. Ele é... Ele é a empresa toda. Tem um livro que eu tô lendo. Não terminei de ler ainda. E não é novo. E o livro, incrivelmente, se chama... Tá até aqui. É... Do porteiro ao presidente, todo mundo... Todo mundo vende. Todo mundo atende. E eu coloco aqui pra vocês. E todo mundo... Aprende. Tá? O sucesso de um projeto, de uma aula, ou de um serviço, de uma faculdade, é responsabilidade de todos. Responsabilidade de todos. Não é responsabilidade só do professor. Tá? Todo mundo tem que saber, cada um, o seu papel, né? Acho que é uma clareza, né? Então, vou colocar aqui... Papéis... Responsabilidades. Tem que estar claro pra todo mundo. Acho que... Isso é uma covardia. Tem muita empresa que não deixa claro projetos e papéis e responsabilidades. E acontecem situações nas empresas, nas instituições de ensino também. E o professor leva a culpa por algo que ele não tá nem no escopo dele. Mas o professor é sempre tudo. Tudo é professor. Cai sempre nas costas dele. Até essa... Essa... O desinteresse dos alunos pelas aulas é culpa do professor. Ah, porque as metodologias utilizadas... Ok. Ok. Então, professor, se atualize. Mas não é só o professor. Escola, dê recurso pra esse professor. Escola, coloque tecnologia na sala de aula. Escola, no mínimo, auxilie na formação desse professor. Não vou dizer pra pagar a pós todinha de educação 5.0, por exemplo, que tem lá na faculdade de ciência-especto que eu trabalho. Mas, faz metade, então? Ou pague um professor pra depois multiplicar para os outros. Então, assim, a escola tem que ter estratégias também pra se atualizar. Essa responsabilidade não pode ser toda do professor. Mudou a geração. As coisas estão diferentes. Ok. Estamos usando tecnologia. Agora a escola não tem tecnologia porque não tem recurso. Tá. Entendi. Mas e aí? O que você está fazendo? Foi atrás de recurso? Fez algum projeto social pra conseguir recurso? Ou trouxe alguma coisa de casa? Não sabe. O que você está fazendo? Você é professor? Você é escola? Você é profissional? Você é líder? O que você está fazendo? Então, essa questão de papéis e responsabilidades é importante, mas não basta saber. Ah, eu sei que é só... Então, vai lá e faz. Então, não basta saber. Tem um líder que eu trabalhei junto que ele fala, não basta ser mulher de César. Você tem que demonstrar ser mulher de César. Então, é preciso mostrar. Lembra que eu falei do meu filho? Que você sabe. Não precisa ficar explicando. Mostra. Mostra que você sabe. Que vai ficar claro quando você disser que sabe. E a última, mas não menos importante, a vigésima dica aqui, que eu queria saber muito. Queria muito que alguém tivesse falado para mim, antes de eu começar a trabalhar, é não busque respostas prontas. Busque perguntas. Certas? Essa é uma máxima das máximas. Já vi em inúmeras palestras, muita gente falando sobre isso. E é busque perguntas. Esse material aqui eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? E eu vou formatar ele direitinho, bonitinho. Vou até fazer um mini e-book. Eu gostei. Ficou bom, né, gente? E essas 20 dicas que eu queria saber, antes de começar a trabalhar, não servem só para professores, talvez sirvam para o aluno, para o filho de vocês. Pode ser uma palestra sua, não só minha. Eu também faço palestras, mas eu estou dizendo porque, nesse momento, é só um mero e singelo compartilhamento de conhecimento com vocês, das minhas poucas e boas experiências. Espero que vocês tenham gostado. São 20 dicas incríveis. Não é o conteúdo da pós-graduação que eu dou aula, não é o conteúdo da minha aula em si, na íntegra, mas sim, é um compartilhamento de muito conhecimento, de muito repertório, de muito trabalho e de muita vida. Então, é um pouquinho do meu tempo aí para vocês. Espero que tenham gostado novamente. Então, não esqueça de curtir o canal, colocar os seus comentários aqui embaixo, eu vou responder a todos. E, se você achou interessante isso aqui mesmo, compartilhe com os seus pares aí, com os seus professores também, e a gente pode até agendar uma formação. Hoje, online, se você estiver lá na China, eu faço uma formação com vocês, em inglês. Ou português, que é o que eu consigo, nesse momento, pelo menos. Tá bom? Professor, obrigado por ter ficado até aqui. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Um beijão. Fernando de Professor. Siga aí no canal. Tchau.